Olá queridos YouTube espectadores, hoje estou muito feliz de poder apresentar para vocês, provavelmente vocês já conhecem ela, mas é uma musa inspiradora do crudivorismo, é a Tati Alencar. Olá galera aqui do canal do Saúde Frugal, para quem não me conhece, sou a Tati, eu sou crudívora, sou uma grande admiradora do trabalho do Eduardo Coraça, foi um dos grandes inspiradores para eu estar praticando até hoje o crudivorismo e estou muito, muito feliz de estar aqui, sendo convidada pelo Edu para estar aqui no canal, falando um pouquinho aqui da minha rotina, da minha vida. Você merece, você merece mais do que tudo, porque só da gente estar começando a conversar aqui, o olhar dela brilhando quando eu falava de crudivorismo, você vê quando a pessoa tem realmente se incorporado na consciência dela, no coração dela, na alma, né? É paixão, né? É paixonada, né? Não, paixão não é amor, né? Porque paixão passa, né? Não é amor, é amor mesmo que eu tenho para essa alimentação. Isso mesmo. Mas me conta, então, o que te motivou para o crudivorismo? Olha, o que motivou foi um, principalmente, um desalinho que eu tinha com o veganismo, né? Eu sempre, desde criança, busquei uma alimentação melhor e quando eu cheguei no veganismo, eu questionava muito o veganismo, porque eu falava, gente, o veganismo não é tão saudável assim, né? Você começa a ficar aquela coisa de neurótica por rótulos, começa a ler tudo, e aí você vê que, às vezes, um ingrediente animal foi tirado daquele produto, mas foi inserido um derivado de petróleo, que não tem como o seu corpo desintoxicar aquilo ali, né? E eu falei, gente, peraí, eu não quero usar algo animal, mas também não quero usar algo artificial. Eu quero ser o mais natural possível. E, numa viagem para a Índia, eu descobri a Ayurveda, que é uma medicina indiana, muito antiga, e eles trabalham muito com a linha de não coloque nada na sua pele que você não possa comer, e uma alimentação máxima possível desintoxicante. Só que eles são lactovegetarianos, né? Eles não trabalham com essa linha vegana, tudo mais, e quando eu voltei de lá da Índia em 2013, eu voltei fissurada em querer desintoxicar o meu corpo, porque quando você começa a estudar isso, você vê o quanto você veio intoxicando o seu corpo durante os anos, mesmo você achando que fez uma alimentação saudável, sem carne, sem, né? Não, tem muita coisa que a indústria esconde e que você não sabe de onde vem. E aí, nisso, eu comecei a estudar bastante, e um dos primeiros livros que eu achei na internet para ler foi um que foi traduzido pelo Du, que é o 801010, e o do doutor Alberto, que é o lugar de médico na cozinha, foram os dois primeiros livros que eu li, e eu falei, é isso, né? Vou desintoxicar. Eu não tinha nenhuma doença muito grave, mas eu tinha algumas coisas, assim, eu tinha, por exemplo, ovários policísticos. Sabe que eles são relacionados com AIDS, né? Não sei se você já viu os dados, mas eles, mulheres, todas as mulheres que têm ovário policístico, desculpem cortar, elas têm altos níveis de AIDS séricos, uma toxina produzida pelo cozimento em altas quantidades no sangue. Uau, que legal! Eu tinha, então, ovário policístico e eu tinha um pouco de refluxo. Porque aquela coisa que você vai no médico, o médico fala assim, ah, é normal ter gastrite, né? Normal, né? Você ter um pouquinho de gastrite, né? Mas é, né? Porque você não tá ficando doente, você não tem um câncer, né? Mas você tem uma gastrite, tudo bem, não dá bem que você tenha uma gastrite, né? Não, não é normal, gente. E eu comecei a praticar, comecei a estudar, e quando eu vi, eu tava totalmente imersa, eu comecei a sentir toda a vitalidade do meu corpo, consegui encontrar os livros do Dudu na época, pessoalmente, dentro do Parque da Água Branca, e tava louca pra fazer um jejum, e aí fui lá e li todo o livro dele, fiz jejum, e eu mergulhei nisso, né? Foi, assim, muito forte. E o que me deu mais o start de mergulhar foi a doença do meu ex-marido, ele teve um câncer, e lendo todos os relatos de quanto a alimentação viva, crua, ela curava, eu falei, é isso, né? E aí ele teve ótimos resultados, ele conseguiu em dois meses regredir o câncer, as células metastásicas estavam no sumor dele, sumiram, e eu falei, é isso, é isso que eu quero pra minha vida, né? Não tem outra escolha, não tem volta, né? Eu escolhi a vida, né? Então, me conta. Me conta, como que foi essa transição, como que foi... Qual é o seu benefício que você viu no crudivorismo? Por que que você se mantém nele, né? Olha, eu sou uma pessoa muito sensível com energia, né? Hoje eu trabalho com essa coisa de energia, e eu sentia como se a minha, energeticamente, não era só fisicamente, porque fisicamente, os benefícios são na hora, assim, você vê, o seu intestino funciona melhor, a sua pele fica melhor, o seu cabelo, tudo fica bom, mas eu sentia a sutilidade de quanto aquela energia me deixava feliz, me deixava equilibrada. Quando eu comia algo, eu sentia conectada, sabe? Parecia que eu tava alinhada dentro do meu corpo. E aquilo me fez, assim, no meu trabalho, nas minhas coisas, ser mais centrada, mais conectada, com a clareza mental. E quando eu comia alguma coisa que não era assim, eu sentia que a energia baixa, sentia com preguiça de fazer as coisas. E a questão mesmo, disso aí mesmo, né? De quanto que é alimentação quando você come, isso porque a gente tá falando só de cozido, né? Como come um monte de tranqueiro, uma alimentação cozida, toda atenção vai pra sua gestão, você fica letárgico, você fica cansado. E quando você tá com alimentação, parece que toda a energia, ela vai pra ponta, pra todos os cantos do seu corpo, sabe? Você fica elétrico. Eu lembro que tinha uma época, quando eu virei vegana, Du, eu até achei que eu tava com falta de vitamina, eu vivia dormindo. Assim, sabe? Onde eu encostava, eu dormia. Hoje, eu não durmo pouco, porque eu gosto de dormir pelo menos umas 7, 8 horas. Mas, gente, eu sou ligada no 220, sabe? Parece que eu tô sempre muito empolgada, tudo... Não sei, é uma vitalidade que não... Não se paga. Não se paga, né? Uma paz interior, um equilíbrio. Então, é isso aí. Sim, e me conta, eu acho que eu posso relatar o mesmo, eu te entendo. Me conta, então você já foi atleta, né? Já fui atleta. E qual era a sua modalidade, qual era o tipo de esporte que você competia? E qual foi... como você vê isso hoje em dia, né? Só de você relatar que você já tem muito mais energia, né? Provavelmente, você deve imaginar que isso influencia na atividade física, né? Sim. Olha, Edu, eu fui atleta com 22 anos. 21, 22 anos. E eu tenho 37 hoje, né? E eu... Nem parece. Adoro, né? Naquela época, eu sentia... E isso que me motivou muito, porque eu senti uma dificuldade, às vezes, de ganhar massa muscular, de ter força, de ter... Eu tinha 21 anos. É muito louco isso. Tudo bem, eu era bem daquela coisa de... Eu era vegetariana naquela época. E aí, quando eu virei atleta, os meus técnicos viraram que você não pode continuar vegetariana. Não dá pra você ser atleta. Eu era atleta de competição de musculação. Depois eu vou soltar uma fotinho pra você, uma galera bem reconhecível, gente. Mas eu era atleta de fitness. Era uma modalidade que tinha, que era com aeróbico. Era... tinha uma dança. Mas tinha que ter um corpo bem feminino, não era uma categoria de fisiculturismo, mas era o mais leve de todos. Entendi. E... E sempre tem aquela coisa na minha cabeça, ah, depois dos 30 o organismo fica mais lento, que depois dos 30... E eu falei, nossa, né? Já é difícil de ganhar massa muscular agora jovem, né? Imagina quando eu estiver mais velha. Gente... Quando eu voltei, porque eu neguei a musculação por muito tempo, eu fiquei um pouco cheio de musculação e tudo. E quando eu voltei agora, faz o quê? Faz um... Voltei em julho, agosto do ano passado a treinar na musculação. Fiquei seis anos sem treinar. E não tava contando macro nenhum. Eu tava só treinando, comendo fruta, comendo o que o corpo quisesse, sabe? Comecei a treinar. Conforme eu comecei a voltar a treinar, minha barriga começou a trincar, Ah, meu corpo começou... O professor falou, o que você tá tomando? Eu falei, gente, é sério que dá tudo pra ver? E eu falei, gente, eu não tô comendo nada. Eu não tô calculando proteína, eu não tô fazendo nada. E quando eu fui ver, e aí eu comecei a realmente calcular e ver o que eu tava comendo, ter uma noção melhor, o meu corpo fez assim, sabe? Ganhei muita massa muscular, sei lá, eu senti toda aquela vitalidade, uma energia incrível, assim, quando eu voltei a treinar com peso, porque quando eu virei vegana, eu já achei que, ah, a musculação não tem nada a ver com o veganismo, né? Não vou ter força, eu vivia com sono. Mas no crudivorismo eu tinha um monte de força. O meu professor hoje, gente, é que ele não tá aqui pra falar. Eu, às vezes, treino com outros alunos, porque ele falava assim, ah, não, você não é... Come só fruta, come só vegetais, é, eu faço só isso. Ele falou, você não vai aguentar. E quando ele começou a ver que eu tava ganhando massa, que eu tinha mais... Às vezes a gente treina junto, funcionar com outros alunos, e eu sou a mais, tipo, rápida, e eu sou a mais velha, sabe? E é incrível, assim. Aí você fala, uau, né? Você se sente muito, assim, feliz, alegre. Então, acho que é isso. Eu relato mesmo, eu relato mesmo. O desempenho físico vai muito mais... Você é imaginável. Mas aí me conta, então, como que é a sua dieta hoje em dia? Olha, hoje em dia eu entrei num equilíbrio Quando eu tava, comecei a treinar musculação de novo há um ano, um ano e pouquinho atrás, eu tava, assim, comendo o que o corpo pedia. Como eu tenho uma noção de nutrição por causa dos meus estudos que eu tinha por ser atleta, eu comecei a calcular mais ou menos o macro pra mim ter uma noção de que eu tinha que comer pelo menos, assim, um pouco mais de proteína do que eu tava comendo pra começar a ganhar, realmente. E aí eu comecei a focar nas leguminosas, né? Então, hoje a minha alimentação, ela é bem focada em leguminosas germinadas. Eu não faço uso de cereais na minha alimentação. O único cereal que eu uso pra fazer rejuvelar, que é a quínoa. Eu gosto de fazer o rejuvelar aqui de quínoa. Mas eu não faço, não uso, geralmente, cereais na minha alimentação. Muitas folhas, muito... Porque as folhas também têm muita proteína, né? Então, eu trabalho mais com a linha de frutas mais antioxidantes, frutas vermelhas, frutas silvestres, frutas menos doces. E eu também faço um aporte legal de gorduras. Então, a minha alimentação, ela fica entre gorduras também mais cruas, né? Abacate, coco. Então, eu percebi que isso também me deu, começou a me dar mais força, uma energia mais contínua. Então, hoje a base da minha alimentação é muito mais os germinados. Porque eu percebi que isso me fez com que eu ganhasse peso, né? Então, a minha base é essa hoje. Maneiro, muito legal. E você tem noção, mais ou menos, de ingestão de max? Porque quem tá assistindo vai ficar super curioso. Curioso, né? Quanto que você bate, mais ou menos, de porcentagem de proteína ao dia, e gramas, quantidade de calorias que você come. Tem mais ou menos uma noção do... Quando eu fiz o cálculo, quando eu voltei pra academia, e eu peguei e falei assim, peraí, eu tô vendo que eu tô ficando dura, eu tô ganhando massa muscular, mas eu não tava ganhando muito. E eu fiz um cálculo rápido, e eu vi que eu tava comendo pelo menos uma grama de proteína. E eu percebi que uma grama de proteína por quilo corporal já ajudava a manter e até ganhar um pouco. E eu falei, uau! Porque, como a gente tava falando aqui, é proteína pura, que é olada, que entra direto no corpo, né? Então, se eu estiver falando besteira, porque o Du é nutricionista, né? Eu sou só a nutricionista, né? De... da vida. E eu falei, uau! Gente, eu tô comendo nem uma grama. Quando eu era atleta, mandavam comer duas, três gramas por quilo corporal. Mas por quê? Porque nem toda proteína que come, você consegue absorver. Vai tudo pras fezes, né? É, uma grama é enorme o proteico, né? Até mesmo em certas doenças, assim, nem pra atletas, eles já falam que tem que ser hiperproteico, né? Tem que aumentar de uma grama. Exato. Uma grama é bem... relativamente pouco comparado à média usual. Exato. E aí eu comecei a fazer o cálculo e eu comecei a aumentar aos poucos, porque eu também não conseguia, às vezes, comer demais, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu gosto de quantidade. Eu gosto de uma, sei lá, de pouca quantidade de comida. E eu não tava conseguindo bater. E aí eu comecei a... Pus 1,2 por quilo e aí eu comecei a ganhar mais. Hoje eu tô numa média de 1,5 a 2. Né? 2 gramas de proteína por quilo. Mais ou menos isso. Carbo, eu fico assim... Agora de cabeça, assim, eu calculando, eu sei que bate, por exemplo, como eu tenho, eu tô com 54 quilos. Então eu acabo batendo uns 65, uns 70 gramas de proteína por dia. Mais ou menos, umas 150 gramas de carboidrato por dia. Derivados de vegetais, pouca quantidade de fruta e das próprias gorduras, que também tem carbo, né? Sim. E as gorduras, eu acabo batendo agora de cabeça, não sei, mas acaba ficando grande, porque eu acabo comendo bastante gordura de abacate, assim. Pra mim, todo dia tem que ter um... abacate. Eu faço muito queijos de castanhas, essas coisas pra poder incrementar, né? Sim. É isso aí. E qual que é a quantidade de calorias, mais ou menos, diárias? Tem noção? E o percentual de gordura? Olha, a quantidade de calorias chega a bater, assim, umas 1800 calorias por dia. 1800. Por aí, assim, mais ou menos. É baixa até a ingestidora que é baixa? Não, porque eu faço duas alimentações diárias. Sim, não, não. Fato, fato. E é umas 100... E mesmo assim, se vocês olharam as fotos de aula no Instagram, sugiro, eu recomendo fortemente, você vê que é puro músculo. Então, eu não faço a biopedância, eu só faço com... Adipometria. Ou adipometria. E aí, pela adipometria, a última vez que eu fiz a medição, eu tava com uns 16 a 18% de gordura. Porque eu quis crescer, eu quis fazer um off pra melhorar, assim, a... Eu tava... Se vocês verem lá, por exemplo, você tem uma foto que tá a minha bunda. Eu tenho que falar isso, né, gente? A minha bunda, acho que há 3, 2 anos atrás, eu tava muito flácida. Tava muito caída. E assim, eu queria aumentar a massa muscular mesmo, né? Então, não tem jeito. Quando você aumenta a massa muscular, aumenta um pouco da gordura. Então, com o adipometria, tava vendo mais ou menos isso. Mas não faço ideia se é tão correto assim. Então, dando um ultimato ali, a comparação dos desempenhos que você tinha com comida cruzada, seja vegano ou onívora, com o crudivorismo, o crudivorismo realmente não deixou faltar o volume, não te deixou não saciada, né, com desejos, e ainda te deu o maior ganho de massa muscular. Sim. E eu vejo assim, a cada aula, eu pego mais peso, sabe? Porque eu gosto de pegar peso, assim. E eu ganhei força, ganhei massa muscular, ganhei qualidade de vida, energia, vitalidade. E eu comparo, a gente, né, não é pra comparar, né, gente, mas eu comparo com as outras pessoas normais, que normais, quem é normal, né? A gente ouça isso. Brincadeira, corta isso aí. Foi boa, né? Eu comparo com as pessoas que fazem uma alimentação convencional, que eu tenho mais energia e eu fico até feliz, né, porque eu olho, aí eu sou meio competitiva, eu falo, agora, né, eu consigo mais, né? Aí, às vezes, eu pego, eu treino com homem, né, eu pego, eu vejo que eu pego mais, faço supino com mais carga do que o cara, e aí o professor fica olhando, e fala assim, ela não come carne não, viu? Além de tudo, ela não come carne, não come, toma suplemento, não faz nada. E é demais, né? Eu adoro isso. Sim, muito legal. Fica ligado, pessoal, que a gente vai fazer agora duas receitas. Eu também vou dar uma entrevista pro canal da Tati. É imperdível. Entra lá no canal dela, o canal dela tá lindo, muito bem editado, cheio de receitas, cheio de dicas, sabe? Até mesmo de cosméticos naturais, né? De outras coisas relacionadas ao nosso estilo de vida. É realmente imperdível. Então, me dá uma última, uma última inspiração pro pessoal de casa, sabe? Pensar realmente nessa mudança, cogitar realmente essa mudança. O que você diria em poucas palavras? Olha, uma coisa que eu tava comentando com o Du, antes da gente começar a gravar, a gente não consegue entender, porque a gente conhece muitas pessoas que começam essa alimentação e não conseguem continuar, né? Não conseguem, às vezes, dar continuidade, mesmo se sentindo bem. A gente acha até estranho isso, porque a pessoa tá se sentindo bem, ela vê a vitalidade, ela vê a mudança, ela vê a cura das doenças, e às vezes não conseguem. E eu queria deixar uma reflexão pra vocês, né? Sobre a questão de, eu tava falando pro Du, eu escolhi a vida. E quando eu escolho a vida, a partir do momento que eu escolhi isso, não tem como voltar atrás, porque eu quero viver, eu quero cada vez mais me sentir bem, me sentir mais jovem, eu me sinto que cada vez mais eu rejuvenesço, ao invés de eu envelhecer, sabe? E... eu queria que vocês repensassem também, assim, porque muitas pessoas falam, ah, é difícil, eu sempre fui autodidata, eu peguei os livros, li todos, e comecei a praticar, e ninguém começa a virar crudibro, assim, da noite pro dia, fazendo milhares de receitas. Ah, as pessoas falam, é difícil, não é difícil, gente. Quando a gente escolhe a vida, a gente se sente bem, é... você vai fazer de tudo pra conseguir viver desse jeito, né? Então, é uma reflexão que eu queria deixar pra vocês, né? Se vocês escolhem a vida, ou se vocês escolhem a morte. Eu acho que é isso que eu queria deixar pro canal. Nós não somos melhores que ninguém. É só você querer, é só você acreditar que a força, a força da mente cria, atrai. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direita do site e do blog, fique ligado nos nossos cursos, retiros, palestras e... Fica ligado nos nossos cursos, retiros, palestras ao longo do ano. Tem livro, os seis livros já publicados, cursos culinários, retiros. É só se educar. Busque também, fala um pouco mais sobre o seu trabalho, Tati. Como que eles podem te achar, como que eles podem acessar o seu conhecimento, entende? Você tem o canal, tem o Instagram e você roda os jantares, né? Fala, Mãe. É, eu, ultimamente, eu não tô conseguindo dar mais cursos presenciais, eu tô muito focada, eu tenho um trabalho com mandalas, que quem entrar no meu Instagram, né, que... Você vai colocar o link aqui, não? Quem entrar no meu Instagram, eu vou deixar aqui o link aqui no canal do Du, pra vocês verem, que é onde eu coloco muitas dicas, muitas coisas, e o meu canal do YouTube também, que vocês, eu acho que já deixaram, deixou aqui o link pra vocês entrarem, é onde eu consigo passar meu conhecimento, porque quando eu descobri isso, eu falei, eu preciso passar isso pro mundo, eu não posso guardar isso só pra mim, e hoje, assim, eu acabo focando muito nas mandalas, eu não consigo dar cursos presenciais, mas eu tô lá no canal, tem uma página também no Facebook, acho que a página precisa colocar. Não sei o que a gente vai falar, acho que é isso, né? É isso aí. Então, muita, mas muita, saúde frugal, até a próxima! E aí E aí Tô me nervosa! Peraí, agora me deu uma crise de alguma coisa que... Aquilo assim, tá... é a energia, né? então vamos lá. Eu não sei como eu começo, peraí. Eu vou... Sempre reclamo quando eu olho pra câmera, eu vou olhar pra você direto. Tá bom, então. Ai, como eu começo, gente? Eu sou a Tati? bom... Você me pegou agora, peraí. O que eu diria em poucas palavras? O que eu diria em poucas palavras? Vê lá como que tá. Senhor de bola, deu 20 minutos já. Dá pra você dar uma cortadinha? dá, e também a gente parou uns 2 minutos, e eu vou cortar pra cada... Dá pra cortar, vai pelo uns 15, talvez, né? Eu aprendi a cortar ultimamente, você já viu? Corta pela linha de áudio. Eu faço isso. Você faz isso? Eu não sabia até... Ah, ainda não sabia? Não sabia até há muito tempo. Porra, eu falei pra minha irmã, porque minha irmã que editava, ela me mostrou, né? Que aí é mais fácil, né? Você vai arrancando... Os vídeos eram muito toscos, não sei se você viu já os vídeos antigos. Tá, mas você vai pôr isso aí no final. Tá. Tome.